E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Drago, é isso mesmo rapaziada Nós já estamos no nível 17 aqui desse Dragão Boladão aqui Porque a nossa missão é o que? É conseguir chegar aqui ó galera Chegar no Umbra galera, no Umbra, Umbra, quase Umbro né Olha isso, e falaram pra mim aí, deixaram nos comentários vários inscritos aí, muito obrigado rapaziada Que ele custa 700k de ouro, e nós estamos com 870k de ouro Então, desbloqueando ele, a gente consegue comprar ele de boa, beleza? Então essa é a paradinha aí, tá? O torneio aqui não dá pra gente brincar galera, não dá pra gente brincar Mas nós vamos aqui pra nossa gameplayzinha aqui, voando, vamos tentar deixar ele full aqui Vai ser difícil nessa aqui, deixar full, mas amanhã eu vou estar trazendo ele full aí pra vocês, beleza? Então vai botando aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito Aí embaixo tá minhas redes sociais aí ó, segue Tubarão lá no Instagram, beleza? Chegando 500 seguidores, eu vou estar fazendo sorteio pra vocês, beleza? Conto muito com o apoio de todo mundo aí, rapaziada E deixa aí quem já tá com esse monstro Quem já tá com esse monstro aí, que nós vamos buscar aqui Vamos em busca dele galera, vamos em busca dele Tem muita coisa boa aqui no jogo pra gente, rapaziada Muita coisa boa Tem várias skins, vários dragões pra desbloquear Rapaz, tá topzera demais, tá topzera demais, beleza? Ontem eu postei 3 vídeos, beleza? Um vídeo dando dica de como você conseguir joias, beleza? No Hungry Dragon e vamo que vamo Letra R aqui, beleza? Tá maneiro Vambora aí ó, vambora rapaziada Vambora, tem que pegar aqueles... Aqueles... esqueci o nome Aqueles pássaros né, rapaziada? Aqueles pássaros ali Vambora aqui no miudinho aqui ó, pega logo aqui ó Ah moleque, nosso irmascote pega pra gente né, rapaziada? Nosso irmascote pega pra gente porque os bichinhos é o quê? Os bichinhos é carne de pescoço mesmo Vambora, vambora aqui ó, já estamos com uma fatia do bula ali ó Quase pronta né, rapaziada? Quase pronta aí, pega todo mundo aí ó, beleza? Outro bolinho aqui ó Sempre vem um bolinho aqui né, rapaziada? Por que sempre vem um bolinho aqui hein? Parece que as bagulhas já é ó, outro bolinho aqui ó Parece que as paradas já é combinado né? Tudo no esqueminha ali É um padrão né, rapaziada? É um padrão, beleza? Vambora, pega aí ó Boa, outro bolinho aqui ó A gente precisa... Ah, é seu puto? Te deixei vivo, você veio perturbar a gente A gente desapeca aí Beleza, vambora Pega tudo, tuba pega tudo Vamo ver aqui rapidinho aqui galera ó Tem que matar aqui, 14 aqui Beleza, show de bola Já estamos com 1% ali de sobrevivência Ali é 51k de ouro Então vocês tem que estar ligeiros ali naquelas paradas ali Beleza? Vambora aí, pega todo mundo aí Daqui a pouco aparece pra gente ali aqueles... Passa ali ó Letra aí, pronto aqui Tá maneiro Cara, o mapa é muito grande, cara Muito grande mesmo Ó, parada de faminto aqui ó Vambora, vambora Ih, moleque Bafo quente aqui galera Bafo quente aqui Queima todo mundo Uh, moleque Eu tô deixando a musiquinha aí cara Tô deixando a musiquinha aí Tomara que não dê Direitos autorais aí Esse tipo de música aqui Porque se não prejudica o tuba né galera Se não prejudica o tuba né galera Se não prejudica bonito aí ó Boa Conseguiu bastante coisa aqui hein galera Conseguiu bastante coisa aqui Vamos passar aqui pelo cantinho aqui Viu, ele tentou aplicar na gente aquelas bombas Sacana rapaz Sacana mesmo Beleza? Show de bola Pega aí tudo Tuba Pega tudo que tem direito aqui ó Opa, falhou aqui ó Ai, quase colocaram aquele bombom ali Seu cara Aquele bombom ali Ia prejudicar a gente aqui Na nossa alimentação aqui Beleza? Show Cadê os pássaros cara? Cadê os pássaros? Eu queimei torreio já Torreio gigante aqui Sem ver ele Boa tuba Pega todo mundo aí Tuba Pega todo mundo aí ó Torra geral aqui na Nas cabanas aqui ó Boa garoto Isso aí moleque Caraca Bafo gigante Bafo gigante Rapaziada Bafo gigante O couro comeu agora bonito aqui ó Caraca Nem sei se eu peguei muita coisa aqui galera Por vir pro lado Que não tinha nada Beleza Show de bola Vambora Sobe aí Ih moleque 1700 galera Conseguiu bastante coisa aqui ó Vambora aqui ó Pega aqui Já peguei esse bombom gigante aqui Pega esse outro bombom aqui Caraca Bafo quente de novo malandro Que isso rapaz Tá sinistro malandro O jogo tá sinistro Tá ajudando a gente aqui na gameplay aqui Pra deixar nossa gameplay como Linda demais malandro Linda demais Show Boa rapaziada Bolinho pra gente hein Bolinho pra gente aí ó Ih Pega geral Aqui já não tem mais nada né rapaziada Já não tem mais nada Pega esse dragão zorte aí Que não ajuda a gente Aquela rebomba não hein galera Aquela rebomba não ajuda a gente Show Show de bola Pega tudo aí Tudo pega aí ó Caraca malandro Tá bafudo Puto malandro Aí Show Show de bola Queima tudo aqui galera Queima tudo aqui ó Ó aqui por baixo aqui ó Queimando geral Queimando geral Caraca o bichinho Tá como Tá insanidade mesmo Ô bombom ali Bolado Rapaz Pega esse dragãozão Aqui ó Beleza Vamos por aqui ó Mata logo ele Mata logo ele Pra ele poder ficar esperto Aqui na parada aqui ó Beleza Show de bola Vamos descer aqui ó Já chegamos Nós já viemos aqui né rapaziada Já viemos aqui ó Não viemos aqui não hein Não tinha essas paradas aqui ó Eu virro bombom aqui ó Bafo quente de novo galera Bafo quente de novo Caraca malandro Dei muita coisa cara Será que a gente consegue atingir nosso recorde? Hoje eu no meu almoço lá no trabalho Eu consegui atingir meu recorde cara Eu consegui atingir meu recorde lá E eu quero ver se eu quebro aqui Vambora Vambora Ó chegamos aqui ó Várias para a gente vai tacar fogo aqui ó Beleza show Aí A gente não enxerga nada aqui né galera Não enxerga nada Parada aqui é insana ó Boa Quebra tudo aí Quebra tudo aí Vambora Pega os dragão dorte aí Caraca Detonei eles mano Detonei eles com violência Caraca Muito top esse lugar aqui né cara Muito top Peguei até o dragão dão Que a gente não pega Ah lá Peguei ela mamãezona Eu acho que era mamãezona hein rapaziada Eu acho que era Deixa nos comentários aí se era mamãezona Ihhh Primeira vez galera Hahaha Era ela mesmo cara Ué Dá pra passar aqui Ih rapaz dá pra passar aqui Nem sabia que tinha esse lugar aqui malandro Olha isso Cara que parada são essas aqui cara Olha Ah tá beleza Show de bola Ó ó ó Ó quantos vagalume Caraca Que isso aqui É um bicho Caraca malandro Tinha uma parada ali estranha hein Tinha uma parada ali estranha ali Beleza Show de bola Pega aí ó tuba Pega aí Cadê Como é que a gente vai sair daqui rapaziada Vamos ver como é que a gente vai sair daqui Vamos ver como é que a gente vai sair daqui Beleza Pera aí Tem que ser no mapa aqui galera Tem que ser no mapa aqui Aqui não tem saída Tem que voltar tudo Tem que voltar Ih rapaz Ih agora Ah aqui tem uma parada pra quebrar aqui Tem que ser aqui por baixo da água galera Tem que ser por baixo da água Isso mesmo Vem direto E a gente vai por barra da água né Vambora Vambora Isso mesmo garoto Isso aí Vamos direto Vamos direto Pega aí Boa Boa 2 milhões 2 milhões Tomo bem na fita aqui ó Caraca Esses bichos aqui cara Esses bichos aqui Eu não tinha visto eles não hein Beleza Show Vamos por baixo aqui ó Olha quanto peixe Caraca Aí sim hein tuba Aí sim Só vem pra poder respirar Opa Opa Vambora aqui de novo Aqui por baixo Ah não Não dá pra ir por baixo não Tá mandando comer mais galera Tá mandando comer mais Vamos comer mais aqui ó Vamos comer aqui as paradinhas todinhas aí ó Aí sim galera Aí sim Sapeca todo mundo aí Porque a gente aqui é brabo malandro A gente aqui é brabo mesmo Beleza Peguei um dragãozão pra salvar a gente Pô cadê a comida daqui galera Já era pra ter enchido a comida né Era pra ter enchido a comida aqui ó Beleza Show de bola Sobe tuba Sobe Vambora Quebra tudo aí Caraca Cadê as comidas malandro Ah essa paradinha aqui dá comida Essa parada aqui dá Dá uma paradinha da hora aqui Beleza Pega os vagalumbizinhos aí Pega moleque Vamos morrer não O bolinho podia alimentar E o bolinho podia alimentar O bolinho Vai deixando aí nos comentários Se o bolinho podia alimentar Morremos daqui Vambora Tomo de volta a vida rapaziada Tomo de volta a vida aqui Vamos pegando todo mundo aqui ó Sem dó nem piedade deles Beleza Show Essa daqui a gente não pega Que é boladona né Caraca é muito lindo Que tá o lugar cara Muito lindo aí Que tá o lugar aqui ó Boa Vambora Pega tudo aqui ó Olha quanto de ouro aqui Rapaziada Olha isso Que isso malandro Bafo quente aqui ó Vambora Não dá pra subir aqui ó Vamos subir pra cá É pra cá Vamos ver Até onde a gente vai Aqui nessa brincadeira aqui galera Vamos lá Vamos lá Vamos sem limite Ah saiu aqui na pagada aqui Show de bola Queima esse gordão aqui mano Esse gigante aqui ó Beleza 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 Pega aí ó Tudo aqui ó Ô moleque Três Ó peguei um dragãozão aqui Boladão Três milhões aqui ó Tomo num ambiente diferente aqui rapaziada Tomo num ambiente diferente aqui Um ambiente novo Olha isso Parceiro Caraca Mais bafo quente Malandro Já te vamos Quanto bafo quente aqui cara Muito 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 mesmo Muito bafo quente aqui na parada aqui rapaziada Queimando geral ó Joia aqui pra cá Joia pra lá Sobe aqui Tubarão Tá perdido aqui no labirinto aqui ó Pegamos essa parada aqui Que eu não sei que parada é aquela ali Vambora galera Vambora Pega aí um dragãozinho aqui ó Opa Passamos pro lado de cá Vamos por aqui Ó esse potão de ouro aqui ó Esse potão de ouro aqui dá Dá uma condição maneira pra gente Beleza Show de bola Ó pega aqui Que isso Que porcaria é essa aqui malandro Pega eles aqui ó Pega esse puto aqui ó Boa Isso aí Tudo isso aí ó Pega geral aqui ó Pega o bolinho Pra cá tem alguma coisa pra cá Vamos descer aqui Vamos descer aqui ó Opa 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 Caraca malandro Tá top malandro Tá top demais Eu acho que nós saímos cara Eu acho que nós saímos daqui Da parada aqui Vamos ver Vamos indo O nosso objetivo é subir Nível aqui cara Quem sabe a gente chega no nível máximo Não chega não Porque eu tava no nível 17 Nós pulamos de nível aqui Pro nível 18 Vamos ver Vamos ver Ó Voltamos aqui Beleza Show de bola Vamos voltar tudo aqui galera Vamos voltar tudo aqui Tá mandando comer mais É Tá mandando comer mais Esses porquinhos safados aqui ó Boa 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 Tu vai pegar Ah bombão aqui Puts grilo galera Puts grilo Vamos ver o que aconteceu aqui galera Vamos ver o que aconteceu aqui Vamos ver o quanto nós fizemos de pontuação aqui Pra gente tentar ver o nível que a gente chegou galera Vamos ver o nível que a gente chegou aqui Beleza Ó Não bati meu recorde Olha aí Meu recorde era 4 milhões Quase 5 milhões né Mas peguei 50k de ouro cara Olha aí 50k de ouro Cara Muito Fenomenal Olha isso Mais 17 de ouro ali Opa Caraca galera Nível 18 Falta pouquinho Rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Vai brotando o like Tamo junto Abração Fui